E no vídeo de hoje, vamos falar de como afastar as invejas. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que todos bem, com muita saúde. Meu nome é Isabel Alexandre, eu sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos ao canal de Magia e Bruxaria. Pessoal, vamos falar hoje sobre inveja. Pois bem, isso que atrapalha a vida de todos nós. Sim, de todos nós. A inveja tem a capacidade de ser pior do que uma macumba, um feitiço, uma magia pesada mesmo. A inveja realmente, ela consegue nos derrubar. Eu vou deixar algumas dicas de como se prevenir desse tipo de energia tão ruim e também algumas dicas mágicas. Então, vem comigo. Bom, como afastar a inveja? Gente, primeira coisa, lembrando que temos o quê? Dois ouvidos e uma boca. Ou seja, falar menos e ouvir mais. Já é o primeiro passo para que a gente evite essa energia tão ruim que atrapalha tanto a nossa vida. Sim, quando temos alguma coisa muito importante acontecendo na nossa vida, a gente quer contar para os quatro cantos do mundo que aquilo está acontecendo ou que ainda nem aconteceu, mas já está ali na boca do gol. Pois bem, aí está o erro. Não devemos falar. É nessa hora que a gente precisa lembrar que temos dois ouvidos e somente uma boca. O não contar. Ah, mas é tão legal quando a gente põe, a gente quer expor tudo que está acontecendo de bacana, mas nem todos querem o nosso bem. E, gente, outra coisa. Não existe inveja boa, né? Não é todo mundo que quer o nosso bem e vem aquela conversinha. Ah, nossa, estou com uma invejinha, mas é uma inveja boa, tá? Gente, não existe inveja boa. Inveja é inveja. A partir do momento que a pessoa tem até a capacidade de falar que está com uma invejazinha boa sua, já é terrível. Porque não existe inveja boa. Inveja é inveja. Então, a partir do momento que essa pessoa tem até a coragem de virar para você e falar estou com uma inveja boa sua, já é uma energia nociva, uma coisa ruim. E sim, a inveja tem o poder de fechar os nossos caminhos. De nos deixar embaixo, nos deixar preocupados, com a cabeça cheia de um monte de caraminhola. Às vezes, as coisas estão quase se resolvendo e aí dá tudo para trás. É como se você desse um passo para frente e dois para trás. Sendo que tudo estava indo muito bem. E aí, o que acontece? É a inveja, mais uma vez, aí tem força na sua vida. Traga pessoas que agregam para vocês. Então, assim, eu quero contar uma coisa muito legal que está acontecendo comigo. Selecione as pessoas para quem você vai contar. Infelizmente, de dez pessoas, talvez só quatro estejam aí querendo realmente o seu bem. E aquele restante tem aquela invejazinha boa. Não existe inveja boa. Então, tragam pessoas que agregam na vida de vocês. Pessoas que realmente você sabe que quer o seu bem. E que, de fato, torce pela sua felicidade. Que, de fato, torce por aquilo que você está projetando na sua vida. Uma viagem que você quer saber. Um amor que está chegando. Às vezes, já aconteceu com você de estar interessada em uma pessoa. E aí, você perceber que essa pessoa também está interessada em você. Então, aquela conversinha, aquele comecinho de flerte. Aquela coisa gostosa. E aí, você vai e conta para aquela pessoa ali que você acha que vai te desejar. Que te deseja o melhor. Só que aquela pessoa também está sozinha. Está em busca de outra pessoa também. Aí, ela vira para você e fala assim. Nossa, que legal, hein? Que bacana. Tomara que dê muito certo. Será que realmente ela está desejando aquilo para você? Só você vai poder saber. Então, selecione. Veja bem o tipo de pessoa que está do seu lado. Que tipo de pessoa você pode realmente contar. Aquele seu projeto. Aquela sua paquera. De repente, aquela pessoa realmente está na torcida por você. E o negócio flui. Aí, dizem assim. Mas o que tem que ser é... Mas, infelizmente, existem as energias nocivas. Os sugadores de energia. Os vampiros. Que são também essas pessoas invejosas. Infelizmente, isso existe. E por mais que essa coisa esteja vindo até você e vai. E vem para você de qualquer forma. Essa energia nociva pode atrasar. E não cortar do seu caminho. Mas atrasar. Dando um bom atraso. E aí, onde você desanima. E a coisa começa toda a desandar. Então, prestamos... De hoje em diante. Prestamos mais atenção aí. Nessas dicas que eu estou dando. De como evitar esse tipo de energia. Que é a inveja. Precisamos somar, né? Na nossa vida. Multiplicar. Trazer cada vez mais. Por isso é importante a gente perceber. E como a gente consegue perceber? Aí, onde entra também o lado mágico. O lado da energia. Já que estamos lidando com a energia. Que é a inveja. Então, se cuidando na parte espiritual. Tomando banho. Cuidando da nossa casa. Do nosso sono. Fechando mais a nossa boca. Observando mais. Ouvindo mais. Do que realmente falando. Não conte os seus projetos. Não fale. Não exponha a sua vida. Principalmente hoje em dia. Na rede social. A gente coloca tudo. Vou em tal lugar. Fui fazer tal coisa. Estou com uma nova pessoa. E de repente. Aquilo tudo cai por terra. E aí, a gente fica pensando. Por que será que aconteceu isso? Pois bem. São as energias negativas. Aquela inveja. Daquela pessoa que está ali. Pensando. Como eu queria ter a vida daquela outra pessoa. Como eu queria ter isso também para mim. Por que só eu não tenho? Aquela pessoa que é pura inveja. Ela não consegue se ajudar. Ela não consegue se melhorar como pessoa. E ela atrapalha a vida de quem realmente está buscando uma melhora de vida. Uma felicidade. Outro ponto. Não conte os seus projetos só para contar vantagem. Então, assim. Você tem uma birrinha ali com aquela pessoa. E algo muito legal está acontecendo com você. Então, você quer ali mostrar para aquela pessoa que você está melhor do que ela. É um erro. Se você está melhor que ela, guarde para você. Se você realmente quer mostrar para aquela pessoa que você conquistou. Que você conseguiu. Deixe o tempo mostrar. O tempo vai dizer. E aquela pessoa, ela verá o quanto você cresceu. O quanto você conquistou. Se você quer apenas fazer uma birra. E mostrar para aquela pessoa que você conquistou. Mas aquela pessoa tem uma energia negativa. Aquela pessoa tem uma inveja de você. Eu não quero realmente que você cresça. Que você conquiste. Vai por terra com certeza. Então, não conte vantagens. Se você quer um dia que aquela determinada pessoa saiba alguma coisa. Alguma conquista sua. Deixa o tempo dizer. Não se desespere em querer contar. Só fale o necessário. Gente, infelizmente a vida é assim. E nós só aprendemos com os tombos. A gente tomba. A gente levanta. A gente cai novamente. A gente levanta. Uma hora a gente tem que aprender. Uma hora a gente tem que entender. Que na verdade. Aquilo que a gente pensa de repente que é uma demanda. Um feitiço. Estão demandando contra mim. Estão me fazendo um monte de coisa. E você na verdade não é. Na verdade não é um feitiço. É a inveja. E a inveja ela consegue sugar as energias. Ela consegue secar uma pimenteira. Secar um pé de aguda. A inveja realmente atrapalha a nossa vida. E a gente consegue prevenir isso. E o prevenir são todas essas dicas que eu dei. Que é muito simples. É selecionar pessoas. Não contar os projetos. Não contar vantagem em cima daquela pessoa. Que você quer mostrar. Que você conquistou. Não fale de namorado. Não fale do seu casamento. Não fale dos seus relacionamentos. Fale somente para aquelas pessoas. Que você tenha certeza. A absoluta. Que agregam e torcem por você. Na sua vida. Pessoal vamos agora para a parte mágica. Sim. Para a parte da magia. Porque afinal de contas. Tudo é energia. A inveja é uma energia. E uma energia potente. Uma energia que baqueia. Como a gente se previne. Além de fechar a boca. E realmente só contar aquilo. Que a gente tem certeza. Para quem a gente pode falar. Na parte da magia. A gente toma o que? Banho. Nós colocamos alhos na nossa casa. Então espalhe cabeças de alho. Com um potinho de sal grosso. Porque elimina a energia negativa. Ou seja. Essa inveja. Que atrapalha. E tenta aí fechar os seus caminhos. Banhos de arruda. De espada. De São Jorge. Banho de comigo ninguém pode. Banhos de alecrim. Manjericão. Essas são ervas potentes. Ervas poderosas. Que nos ajudam aí na parte aura. Na parte áurica. No nosso campo energético. Elimina as cargas negativas. Fazendo com que a gente se sinta melhor. E os nossos caminhos não tenham esse bloqueio. As afirmações poderosas. A lei de atração. O pensamento positivo. Cultuar deuses. Deidades. Qualquer uma outra entidade que você goste. Então peça proteção. Deixa sempre ali uma vela acesa. Para aquela deidade. Para que te proteja desse mal. E não adianta só fazer tudo isso. Com ervas. Com banhos. E cultuar deuses. Se a gente não fechar a nossa boca. Realmente o que atrai a inveja. É o fato de estarmos felizes. De estarmos bem. Então as pessoas olham para nós. Às vezes você pensa assim. Nossa. Mas eu não tenho nada. Você tem o seu brilho interior. Você tem esse brilho que só você tem. E que aquela outra pessoa não tem. Então a inveja não é só a parte financeira. A parte material. Esse brilho. Essa espontaneidade. Essa fala. Esse seu jeito. Tudo isso pode causar a inveja. O invejoso vai sentir isso. Porque ele não consegue ser assim como você. Então tudo que acontecer na sua vida. Ele vai emanar essa energia ruim. E que derruba. E derruba mesmo. Então para a gente se prevenir de tudo isso. É realmente fechar a boca. Cuidarmos da parte espiritual. Que é o mais importante também. Para se livrar dessas energias negativas. Fazer rituais de banimentos. Colocar água na lua. Lua negra. Ou lua nova. Que também é muito potente. Para limpeza energética. Para afastar essas energias nocivas. Então tudo isso vai agregar. Para que a gente tenha uma vida alegre. Para que a gente tenha uma vida feliz. Isa. Inveja. Inveja sempre vai existir. Sim. Porque não necessariamente financeira. Como eu disse anteriormente. Não é só material. É o seu brilho. É a sua espontaneidade. Que acaba atraindo esses invejosos. E sugar a energia de uma pessoa. Vampirizar a energia de uma pessoa. É muito ruim. Porque a inveja não só fecha os nossos caminhos. Como também nos traz doença. Porque ficamos acamados também. Não só na parte espiritual. Mas a nossa parte física. Acaba ficando aduentada. Então precisamos cuidar. Não existe inveja boa. Não existe nada disso. Existe essa energia nociva. Que a gente pode combater. Com todas essas dicas maravilhosas. Que eu deixei aqui para vocês. Pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo. Compartilhem com outras pessoas. Se inscrevam aqui no nosso canal. Deixem o like de vocês. E ativem o sininho. Para receber aí todas as notificações. Me deixem também sugestões. De assuntos que vocês querem que eu aborde. Quero agradecer a todos. Pelos feedbacks. Todos positivos. Muito positivos. Recebo muito carinho de seguidores aqui. Do Instagram. Do Facebook. Das redes sociais. Então estou muito contente. Aí pelo carinho de vocês. E pelos elogios também. Eu trago aqui conteúdos com muito carinho. Com muito amor. Tudo isso é feito com muito prazer. Para todos vocês. Obrigado pela audiência. Um grande beijo a todos. Se cuidem. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.